E no Rio de Janeiro, um evento realizado em uma área que se salvou do incêndio no Museu Nacional, marca o início de novembro negro no Estado. O foco do encontro foi a luta antirracista dentro dos espaços acadêmicos. A reportagem é de Viviane Nascimento. Um mês para homenagear a herança africana na nossa história e para debater as pautas que cercam a população negra brasileira. O mês de novembro é um mês emblemático para o movimento negro. Sempre foi um espaço de realmente pleitear uma forma narrativa que contemple a gente muito mais do que as formas colocadas. As mesas de hoje, por exemplo, do evento que a gente está produzindo hoje são antirracismo, negritude e conhecimento, que é justamente procurar formas de articular o que a gente está produzindo dentro da antropologia ou, enfim, dentro da universidade de uma maneira geral, pensando coisas e procurando enfrentar esses desafios coletivos. O evento ocorreu no Museu Nacional, cuja produção de conhecimento foi duramente afetada por um incêndio de grandes proporções que entristeceu o Brasil há dois meses. Acho que ele mostra o quanto o programa e o museu estão vivos e continuam levando adiante toda uma série de questões e discussões que já vinham acontecendo e que a realização desse evento nesse momento, então acho que tem uma importância toda especial. Além de reafirmar a continuidade da produção de conhecimento no Museu Nacional e marcar o início do novembro negro, o evento tem o objetivo de destacar a necessidade de uma ciência mais diversa e antirracista, pautada em princípios como a liberdade, o multiculturalismo e a democracia. É super importante, não apenas para o coletivo, mas também para todos os alunos de pós-graduação que querem construir uma nova universidade e resistir cada vez mais a esse momento difícil que a gente está passando pós-eleição. Eu acho que cada vez mais a gente se fortalece, a gente trocando os saberes e também produzindo novas epistemologias e novos conhecimentos. Pautas que transpassam o espaço das universidades. A gente nunca traz só a gente que está dentro da universidade. A gente procura outras referências, pessoas que trabalham em outras áreas, enfim, seja no mercado de trabalho, seja dentro de uma militância, das lutas, de uma maneira geral, mas para a gente sempre buscar essas alianças e não esquecer que a gente não está aqui apartado dessas conexões todas, a gente está no contexto coletivo também.